Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo, vamos te contar o que vai acontecer no próximo capítulo da novela Haja Coração, que vai ao ar nesta quarta-feira, dia 20 de outubro. Vamos conferir? Antes de continuar, gostaria de pedir o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Na sua opinião, você acha que a Camila e o Giovanni formam um belo casal? Sim ou não? Responda aí que darei um coraçãozinho pra você. Vamos ao resumo? Bruna conta pra Giovanni que Camila perdeu a memória e pergunta se ele não acha isso ótimo, mas o rapaz se preocupa com Camila por ter sofrido lesões no cérebro. Bruna não gosta de ver Giovanni defendendo a mulher que o colocou na cadeia e se irrita com o namorado. A advogada se levanta da mesa pra ir embora e o rapaz vai atrás dela, prometendo que não tocará mais no assunto. Então fica tudo bem entre o casal. A Gilson e Lucrécia contam pra Aparício e Fedora que Camila sofreu uma pancada na cabeça e ficou com amnésia retrógrada e não lembra de Nadinha antes do acidente. Porém, Fedora acha muito estranho isso e não acredita. Camila trata Reuvaldo muito bem, o que surpreende a todos. Leonora e Rebeca estão cada vez mais amigas. Penélope e Olavo discutem sobre a separação do casal. A morena exige uma grana e o mão de vaca afirma que eles casaram por separação de bens. Ele afirma que ela vai sair dessa sem nenhum tostão e ainda vai voltar pra debaixo da ponte. Penélope questiona. Se você me odeia tanto assim, Olavo, o que você veio fazer aqui no spa? Desaparece? Ela diz isso e vai saindo. Ele vai atrás pedindo pra terminarem essa conversa com calma, mas a mulher afirma que essa conversa já está mais do que é acabada e ele é incapaz de lhe dar uma razão para estarem juntos ainda. Olavo pega no braço dela e fala que ela vai voltar pra casa com ele porque ela é sua mulher. Penélope pede para ele largar o seu braço porque estão no spa. Ciumento e machista, Olavo vai dizer. Spa? Outra maluquice sua. Assume que você tá velha e para de gastar pra tentar ficar com cara de menina. Nesse instante, Penélope se ofende muito e diz que ele passou dos limites. Na sequência, ela o derruba na piscina. As pessoas que estão ali aplaudem e abraçam Penélope. Em outra cena, Apolo fica impressionado com a pose do piloto concorrente. Depois, ele é chamado para fazer o teste na pista. Aparício vai contra o casamento de Fedora e Leozinho, mas Theodora, a dona de tudo da família Abdala, contraria o marido dando o apoio aos pombinhos. Lucrécia apoia o cunhado, mas Theodora, como sempre, humilha a irmã também, alegando que a casa é só dela. Eles discutem sem parar. Enquanto isso, Camila foge sem que ninguém perceba. Tancinha chega no local onde Apolo está fazendo o teste para ser piloto e pergunta para Donis onde o irmão dele está. O rapaz vai dizer que Apolo está fazendo o teste da sua vida. Querendo fazer uma surpresa para o namorado, a loira pega um pedaço de papelão e escreve uma frase. Ela invade o autódromo enquanto o rapaz está fazendo o teste de corrida. Ela fica no meio da pista, levantando o cartaz. Ao ver que é Tancinha ali, Apolo perde o controle do carro e sai atropelando objetos que estão às margens da pista. Depois, ele para, desce do carro e fica olhando para sua amada. Enquanto discutem ali na sala, a Gilson sente falta de Camila. Então ele, a esposa e a Parício se preocupam com o sumiço da moça. Porém, Theodora e Fedora acreditam que é tudo mentira sobre a perda de memória de Camila. A filha de Lucrécia anda pelas ruas. Ela para, se senta e olha a sua carteira de identidade e pergunta. Camila Varela, quem é você? Camila entra no táxi e chora. O motorista pergunta para onde ela vai. Vendo que ela está chorando, ele pergunta se está tudo bem. Olavo provoca Rebeca, Leonora e Penélope, dizendo que elas são gordas na frente de todos ali. Elas resolvem dar o troco para ele, o jogando na piscina outra vez. O malandro passa o maior vexame na frente de todos. Enquanto as solteironas estão jogando conversa fora, a funcionária do spa chega cobrando o adiantamento do extra. As meninas ficam surpresas com o valor cobrado. Elas chegam à conclusão que não tem dinheiro para pagar, então Leonora sugere que elas fujam sem pagar a conta. Apolo é desclassificado no teste por causa de Tancinha. O rapaz até tenta outra chance de fazer o teste novamente, mas a produção não deixa. Vendo que Apolo está triste, Tancinha se aproxima dele e lhe pede perdão. Mas o rapaz lhe dá as costas e vai embora. A loira corre atrás do amado, tentando se desculpar. Adonis se mete na conversa, mas Apolo o repreende. Tancinha insiste com Apolo, mas ele diz para ela deixar quieto que ele vai para casa e depois eles conversam, porque quem está com a cabeça quente agora é ele. Ela fica ali se lamentando com um pedaço de papelão na mão. Fedora se encontra com Beto para conversar sobre Tancinha. Não reconhecendo Nair como mãe e chamando-a de tia, Adonis lhe pede dinheiro para pagar a mensalidade da faculdade. Apolo acha estranho e questiona sobre um dinheiro que ele tinha dado para o irmão. O marmanjo afirma que gastou com um seminário de Direito Internacional. Nair então se empolga com o filho, dizendo, Oh, Direito Internacional, que orgulho de você! Meu Deus! Oh, vai ser doutor, hein? Importante, viu? Ela abre a bolsa e diz, Aqui, meu filho, acabei de sacar o meu salário. Nair entrega várias notas verdinhas para o marmanjo. Ele avisa que já aumentou 10% na mensalidade devido à greve. Larissa estranha, porque no mês passado já havia aumentado. Apolo diz para sua mãe deixar que ele completa o dinheiro, senão ela vai acabar ficando sem grana. Então ela fala, Você já pagou aluguel? Já pagou as contas da casa? Deixa isso comigo. Ela estende a mão para o Adonis e diz, Toma, meu filho, está aqui. Então Adonis fala, Obrigado, tia. Apolo diz que se ele quer agradecer, que chame ela de mãe. Nair pede para Apolo deixar. Deixa, deixa. Shirley arruma um emprego na faculdade onde Adonis estuda. E Francesca desconfia que a filha quer ficar perto do irmão de Apolo. Shirley confessa que seria muito bom ela ficar perto do Adonis também. Francesca abraça a filha e deseja que ela arrume um homem que saiba dar o valor que ela merece. Na intenção de encontrar o pai de Tancinha para assim conquistar a moça de uma vez por todas, Beto convence Fedora de que está do seu lado no confronto com Tancinha. Mas para isso, ele precisa saber de tudo sobre o sumiço de Guido. Beto garante para Henrique que Tancinha vai beijar os seus pés quando ele encontrar o pai dela. Enquanto uns se preocupam com o desaparecimento de Camila, Teodora e Fedora falam do jantar de noivado que vão preparar para a famosa e o Leozinho. A novela mostra Camila chegando no hospital onde ficou internada. Ela desce do veículo e entra no prédio. Camila avista a enfermeira que cuidou dela quando estava hospitalizada e pede para ficar internada de novo. Mas a mulher diz que isso não vai resolver o problema dela e fala em ligar para a família da moça. Mas Camila pede para ela não ligar, alegando que só precisa de um tempo. Não é possível que só tenha aquelas pessoas na minha vida. Eu devo ter um amigo ou alguma pessoa que eu me sinta mais conectada, entende? Comenta Camila. A enfermeira afirma que tem um rapaz que foi e vê-la quando ela estava ali e conta ainda que ele estava no quarto dela quando ela saiu do coma e ainda fala que ele disse que ela segurou a mão dele. Além dele ter afirmado que salvou a vida dela, a jovem fica surpresa e muito curiosa para saber quem é esse cara. A enfermeira diz que o rapaz pediu para ela não contar para ninguém. Camila pede para ela lhe ajudar a encontrar o rapaz. A enfermeira avisa que o rapaz preencheu uma ficha de visitante e fica animada para ajudar Camila a encontrar Giovanni. O filho de Francesca procura emprego. Ele visita várias empresas deixando o currículo, mas está difícil. porém, de repente, ele encontra uma grande oportunidade de trabalho. O gerente da empresa fica muito feliz e acredita ter encontrado o funcionário que estava precisando, conforme o que consta no currículo do rapaz. Então ele diz, tem sorte rapaz, eu vou precisar dos seus documentos. dias. Giovanni diz, claro. O homem sai de cena. O rapaz fica animado e questiona. Será que hoje é meu dia de sorte? Ele liga para sua mãe e fala, mãe? Mãe, a senhora não vai acreditar. Tá sentada? Eu acho que consegui um trabalho. Nesse instante, o gerente volta. Giovanni pergunta, e aí, tudo certo? O homem responde, tudo? Você só esqueceu de colocar aqui no seu currículo, rapaz, que você já foi preso. O homem lhe entrega um tablet com uma matéria na internet, o acusando de ser um incendiário terrorista e diz, olha aqui, quem é que você está querendo enganar, hein? O rapaz pergunta, que site é esse? Quem é que fez isso? O homem responde, estranha você achar que não vão descobrir. Hoje, com um clique, a gente levanta a vida de qualquer um. Giovanni então diz, olha só, amigo, eu não falei nada porque eu sou inocente, porque eu fiquei dois anos pagando por um crime que eu não cometi. O senhor tem que acreditar em mim. Me dá uma chance. O gerente então fala, vai embora daqui, rapaz. Vai. Giovanni pega suas coisas e vai pra casa. Chegando lá, ele mostra a matéria pra sua mãe que diz que vai falar com Bruna pra tirar isso do ar urgente. Giovanni diz que precisa provar sua inocência, só assim poderá conseguir um trabalho. Mas teme que Camila nunca confesse que mentiu. Ele sai de cena e Francesca garante que isso não vai ficar assim. Então é isso, pessoal. Esse é o resumo do capítulo da novela Haja Coração que vai ao ar nesta terça-feira. Se gostou do vídeo e quer que continuemos com esse trabalho, continue assistindo os nossos vídeos e inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho